Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de favoritos e eu vim mostrar os meus produtos preferidos de dezembro Vou começar mostrando um produto para cabelo e esse tipo de produto é bem difícil aparecer aqui Isso porque eu não uso tantas coisas para cabelo quanto maquiagem, por exemplo E o produto é esse aqui, é o Advanced Techniques da Avon E ele é um BB Queen para cabelos, então é uma loção de tratamento multi benefícios Tem 10 benefícios de proteção e força, ele funciona como levin, protetor térmico, antifreeze Então como eu li aqui, são 10 benefícios, né? E eu tenho usado ele na hora de pentear o cabelo, né? Como levin mesmo, antes de desembaraçar o cabelo Ele foi baratinho e depois que eu comecei a usar, eu notei que o freeze diminuiu E eu tenho usado ele também bastante como protetor térmico quando eu vou secar o cabelo Eu gostei dele, é cheirosinho, é leve, não pesa o cabelo, então vale a pena Outra coisa que quase não aparece aqui é perfume E meu perfume favorito do mês é o Amor Amor da Cacharel Esse perfume é maravilhoso, o meu já tá quase acabando Mas eu uso pouco, eu não tenho o hábito de usar perfume todos os dias Assim como eu não uso maquiagem todos os dias E esse perfume é incrível, é o meu favorito da vida inteira Eu tenho um esmalte pra favoritar também, que é o Hermione Eu acho que ele já apareceu em outros favoritos do mês Ele é da coleção Pausa pra Feminices pra Estúdio 35 Eu amo essa marca de esmalte, Estúdio 35 E essa cor é linda, incrível, tá super em alta Eu gosto muito de usar, uso nas mãos e uso nos pés também Então fica aí a dica pra quem ainda não usou o Hermione nos pés Fica lindo, viu? Agora vamos falar de maquiagem que eu sei que é a parte preferida de vocês Eu tenho um batom pra favoritar Ele é da MAC e é o Ruby Woo Que é um vermelhão assim, ó, bem bonito Dezembro tem Natal, Natal pede batom vermelho, né gente? E eu já comecei a entrar no clima logo no começo do mês Então usei muito batom vermelho Especialmente assim, com uma pele bem natural, bem leve Eu acho que fica muito bonito Máscara de cílios favorita do mês É a Eudora Turbo 5.0 O aplicador dela é de silicone E eu gosto muito dele porque ele não deixa os cílios embolarem, sabe? Ficarem grudados Eu não gosto desse aspecto, eu sei que tem gente que gosta Mas eu não gosto quando os meus cílios ficam assim, todos grudadinhos Então eu prefiro aplicadores que deixam todos separadinhos E é o caso dessa máscara Último produto dos favoritos é o iluminador É produto bom, bonito e barato Eu sei que vocês também gostam muito É o pó iluminador cor 1, soft Da marca Max Love E ele é assim, ó Eu não sei se vai aparecer aí Então eu vou fazer um swatch Bem bonito Eu tô amando esse iluminador Ele só tem um efeito É um cheiro assim de tal Mas o efeito dele é tão lindo Que vale a pena sentir um pouquinho do cheiro Porque o cheiro só dá pra sentir Quando a gente abre a embalagem Depois de aplicado não fica cheiro nenhum Então vale a pena E foi baratinho Eu paguei menos de R$20,00 Foram esses os favoritos de dezembro Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês quiserem ver alguma coisa com mais detalhe Me contem Se você gostou desse vídeo Lembre-se de clicar no gostei aqui embaixo Eu fico muito feliz Porque essa é a forma que vocês têm de me mostrar Que estão gostando dos vídeos E não esqueça também de comentar Se não tá inscrito no canal ainda Inscreva-se Seja muito bem-vindo É sempre um prazer receber vocês aqui Um beijão e até o próximo vídeo Tchau Tchau